E aí mano, como é que cês tão cara? Hoje tem bastante coisa pra comentar rapaziada, vamos comentar aqui sobre o plano eliminado, sobre o plano contra a Pain e também sobre a Liquid contra a Fura, beleza? Vamos comentar sobre tudo isso hoje. Mano, ontem esse jogo terminou, acho que era 1 da manhã, 2 horas da manhã por aí, não sei, mas era muito tarde, então não tinha como eu postar um vídeo sobre o jogo do plano ontem, por isso que eu preferi postar hoje. E também vou falar sobre a Liquid contra a Fura, que a Liquid ganhou e tá na final do campeonato, o Falenzão finalmente tá na final do campeonato depois de muito tempo, e também rapaziada, o plano tá garantido no próximo RMR. Então vou comentar sobre tudo isso hoje, e só pra lembrar vocês, eu postei um vídeo no outro canal, canal de opinião, que foi falando sobre aquelas streamers que fazem stream de biquíni na piscina, é um tipo de stream que tem muito cara na Twitch. Falou um pouco sobre isso naquele canal, então o link vai tá aqui embaixo, também vou deixar um card aqui em cima, entra lá e se inscreve, porque se você gosta desse formato de vídeo desse canal, é praticamente o mesmo, só muda que é sobre qualquer assunto, e esse aqui é só sobre a CS, beleza? Então o link vai tá aqui embaixo, mas vamos falar um pouco sobre a CS Summit hoje, rapaziada. Olha só, usando esse código aí no K-Drop, esse mesmo, esse aí da tela, esse tá muito próximo aí, tá na tua cara o código, é isso aí cara. Se você usar esse código, você ganha 5% de bondos em qualquer depósito, e ganha 0.55 de graça pra começar a jogar, beleza? Então é isso, não perde tempo, o link vai tá aqui embaixo, rapaziada. Então vamos lá, vamos começar pelo plano contra a Pain, que foi um jogo bem disputado, e também o final desse jogo foi bem polêmico. No meu último vídeo eu falei que o plano negado a Pain por 2x1, porque ele tinha mais preparo, tinha mais tempo pra se preparar na verdade. Inclusive um cara me chamou de lunático nos comentários, porque eu falei que ia ser esse resultado, e realmente foi. Foi 2 mapas a 1, o plano acabou ganhando no final. O primeiro mapa foi Nuke, que foi 16x9 pra Pain, que moleque, mano, papo reto. O TR do plano na Nuke é tenebroso, mano. O Rafa virou 9x6 pro plano, e eles conseguiram perder todos os rounds de TR. Virou 9x6, e a Pain fez 10 rounds de sequência, e fechou o mapa no 16x9. Daí o segundo mapa foi Trank, e o plano ganhou mais ou menos tranquilo, foi 16x10. E depois eu dei 2 pra fechar, e o plano também ganhou por 16x11. Então não foi muito complicado, mas ainda assim foi um jogo bem maneiro de ver, e o plano eliminou a Pain. E daí, mano, começou as farpas no Twitter, rapaziada. O KNG principalmente, moleque, primeiro o KNG respondeu o Nex, e ele mandou, já que tá sem mídia, pega um pouco, tamo junto, até a próxima. Primeiro enterra nós, pra depois falar, até a próxima. Se eu não me engano, o único do plano que não for a pó, o time da Pain, foi o Henrique. Mas eu acho que o KNG meio que exagerou um pouco, mas isso acontece, coisa do jogo, é normal. Daí o plano passou e pegou a Xtremo na final da Lauer. Cara, eu achei que o plano ia ganhar, rapaziada, sinceramente. Eu achei que o plano ia ganhar, mas foi um 2x0 bem tranquilo até. O primeiro mapa, de novo, o TR do plano foi tenebroso, foi no Inferno dessa vez. Mas o TR deles foi horroroso, foi horrível. Eles não fizeram nenhum ponto de TR. E o Inferno acabou no 16x5, pré-Xtremo. E depois foi no 22, o pique do plano, que foi um pouco mais disputado. Eu achei que o plano ia ganhar, sinceramente, mas acabou no 16x14, então foi bem apertado até. E acabou que o plano tá eliminado desse RMR. Mas eles garantiram 1300 pontos do RMR. E também tão confirmado no próximo RMR. Então o próximo que tiver, o plano com certeza vai tá lá. Inclusive, quando eles perderam, teve um comentário de um moleque no tweet do KNJ, que foi, mano, foi incrível, cara. Ele colocou, achei que vocês tinham sido campeão do camp contra a Pain. Porque, mano, foi tanta farpa, tanta comemoração, moleque, que realmente... Mano, nem sei o que comentar sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você acha que foi meio exagerado isso do plano contra a Pain, no caso? Eu acho que faz parte do jogo, mas foi um pouquinho exagerado, sim. Eu acho que não era pra tanto se você ganhou só o jogo. Mas tudo bem. Comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Agora vamos pra Fúria contra a Liquid, rapaziada. Eu comentei no último vídeo com a chave que a Liquid ia ganhar, mas eu não tinha muita certeza, porque era o primeiro jogo da Liquid contra o time Tier 1, por exemplo, que era a Fúria, na volta do Steel Ecomi GL. Então esse seria meio que o teste deles, pra ver se realmente tá dando certo o Steel Ecomi GL de novo. E aparentemente deu certo, mano. Cara, foi uma série bem da hora de ver, foi bem pegado. O primeiro mapa foi o Nuke, que foi no OT, inclusive. Na real, o primeiro e o segundo mapa foram no OT. Que a Nuke foi 22x18 pra Liquid. Inclusive, mano, o Fallen tá jogando muito bem na Nuke. Ele foi bem decisivo em alguns rounds. E depois foi o Overpass, que a Fúria ganhou por 22x19. E o último mapa foi o Inferno, que foi 16x14. Foi bem apertado todos os mapas. Pra Liquid. E a Liquid tá na final do campeonato, mano. Pra vocês terem uma ideia, mano, o último camp que o Fallen chegou na final foi a Flashpoint do ano passado, que a gente perdeu pra Magic Lions. Mas vocês sabem qual que é que eu tô falando. E antes disso, o último final dele foi na Zotac Cup em 2018. Então, cara, faz muito, muito tempo que o Fallen não chegou na final de campeonato. E faz muito tempo que ele não é campeão. A última vez que ele foi campeão foi na Zotac em 2018. Então já tem 3 anos, já que o Fallen não sabe o que é ser campeão de campeonato. E eu espero muito que ele seja campeão agora, rapaziada. Porque o Fallen merece muito. Então amanhã, a final da CS Summit. É Liquid contra o vencedor de Fury Extreme, que tá rolando agora, se não me engano, no jogo. Então amanhã a gente vai ver o Fallenzão na maior de 5. Na grande final, que vai ser muito da hora. E eu acho que a chance da Liquid ganhar é muito grande, mano. Não tô zicando, porque eu falei que o Plano ia ganhar e eles realmente ganharam. E eu falei também que a Liquid ia ganhar e eles ganharam mesmo. Então assim, não tô zicando, não é zica, relaxa, tá tudo tranquilo. Eu quero muito assistir amanhã o Fallenzão se passa sendo campeão de novo. Porque o cara merece, o cara é muito zica. Mas acho que basicamente é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que a Liquid vai ser campeã nesse campeonato? Comenta aqui embaixo, beleza? Mas acho que é isso. Comenta eu acho que tudo sobre a CS Summit. Se você gostou, não esquece de deixar o like, é muito importante. E se inscreve, também é muito importante, pelo amor de Deus, moleque. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É de graça e você pode tirar a inscrição a hora que você quiser, beleza? Mas basicamente é isso. Tamo junto, um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho